Nós temos aqui várias pautas importantes na educação, na cultura e no esporte. E é claro que o tema da pessoa com deficiência, no que se refere à educação e ao esporte e à cultura, ele também será colocado assim, aqui. Em relação ao financiamento das dívidas dos clubes de futebol? Será também um tema de grande importância e valia. Nós estamos vivendo um momento no esporte que vocês sabem muito bem que é muito ruim. Muitos clubes, inclusive, fechando suas portas, porque definitivamente não tem como pagar as suas dívidas. Essa lei de responsabilidade fiscal pode vir a ser uma saída para esses clubes, a partir do momento que esses clubes também possam dar a sua contrapartida em relação ao esporte. É mais um tema que será abordado nessa comissão e eu tenho certeza que a gente cumprirá as metas que serão colocadas aqui, exatamente como elas têm que ser feitas. Próximo ano, o ano de Olimpíada, fiscalização das contas também é uma função importante da comissão? É, isso não pode deixar de ser diferente. Nós estamos aí, tivemos a Copa do Mundo, publicamente sabemos o que aconteceu em relação ao gasto público e as Olimpíadas a gente não pode deixar de fiscalizar. E eu tenho certeza e espero, assim como brasileiro, que o que aconteceu na Copa do Mundo não aconteça em relação às nossas Olimpíadas, principalmente em relação ao gasto desnecessário de alguns bilhões de reais que foram feitos na Copa do Mundo.